Ah, João, João está em pé, lá no Geretis, e na Praia da Areia Preta. Ah, João está em pé com o Nicole sentado. Caiu os dois, ah, meu Deus! É porque está dando onda hoje. Olha que bicho que duro! Aqui, eu vou comer aqui, depois eu vou pra lá. Pode, pode, pode. Eu quero o suco. Laranja, cara. Então pode ir de mão, a mão do médico? Não faz como? Não dura nem dois dias. Aí faz como assim? Tem o que, então? Abacaxi. Ah, meu Deus! Deixa eles. É só parar o cotelão. Eu quero o abacaxi com o cotelão, então. Daqui a gente pega o Geretisky e vai atrás dos meninos ali, olha. A Moni conta de colê. Tá chamando. Tá. Cara. Eles vão ficar sem brinquedo aí. Obrigado.